Recentemente eu completei o modo história do Storm Connections, a série inclusive tá aí no canal pra quem quiser dar uma olhada. Eu sinceramente estava com umas expectativas bem mais altas do que foi entregue. Na verdade o modo história era o modo que eu mais estava animado pra jogar e... Bom, o modo não supriu minhas expectativas. Então aqui vai a minha análise completa do modo história do Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Música Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JP Dragon. E só deixando claro, eu ainda não zerei o modo história do Boruto que está disponível no jogo. Então até o momento da gravação desse vídeo estamos falando única e exclusivamente do modo história original ali convencional da história do Naruto mesmo. Minha primeira experiência com a saga Storm foi o Storm 4. Então o meu patamar de modo história vai estar naturalmente mais alto porque minha primeira experiência foi logo o Storm 4. O modo história começa com uma lore meio doida, que fala que a história foi apagada e precisa ser reescrita. Até esse ponto do modo história a gente não tem exatamente a informação de qual personagem somos. Então assume-se naturalmente que estamos jogando sendo nós mesmos, os jogadores ali. O modo história é dividido em 8 capítulos e pra ficar mais fácil de entender, eles pegaram os 4 jogos da saga Storm, sendo Storm 1, 2, 3 e 4 e dividiram em 8 capítulos diferentes. Então temos o capítulo 1 e 2 que são referentes ao Storm 1, os capítulos 3 e 4 que são referentes ao Storm 2, os capítulos 5 e 6 referentes ao Storm 3 e os capítulos 7 e 8 referentes ao Storm 4. Existe uma clara evolução gráfica e mais fluidez em relação ao Storm 4, mas em quase todos os outros quesitos disponíveis o Storm Connections não supera o Storm 4. Jogando o modo história você passa por toda a cronologia do anime Naruto, desde o começo dele criança até a famosa batalha no Vale do Fim contra o Sasuke, só que isso tá muito mal feito. Eu digo que tá mal feito porque eu experienciei o Storm 4 antes, se esse tivesse sido meu primeiro Naruto Storm, provavelmente eu não teria ligado tanto pra isso. O modo história não tem muitas cutscenes, isso porque foram substituídas por alguns slides de frames do próprio anime, o que sugere um trabalho porco e feito de maneira rápida. Quick Time e Event são quase inexistentes e os que tem dentro do jogo são, em sua grande maioria, reciclados dos outros Naruto Storms. Mas o pior de tudo, o que deixa esse modo história completamente ridículo na minha opinião, é o Fight Skip. Ou Skip Fight, como você quiser chamar. Fight Skip é o nome que eu dei pra quando acontece a situação de simplesmente o modo história pular uma luta interessante por motivos de... A Bandai Kiss. Só isso mesmo, eles não colocaram nem a luta do Kakashi e o Obito contra aqueles Nias que sequestraram a Rin, sabe? Uma luta que no Storm 4 é simplesmente marcante e fenomenal também. Então, analisando até aqui, temos um modo história com alguns frames do anime sem cutscenes e lutas puladas. É, calma que piora. Pelo menos é dublado, né? Nossa, que coisa boa. Outra vez, como eu experienciei primeiro o Storm 4, jogo cujo a dublagem é praticamente perfeita, já no Connections é muito visível o tanto de falhas que a dublagem tem. E alguns detalhes bobos, tipo uma entonação errada ali, mas acaba um pouco com o clima da coisa, entende? A situação já não tá boa, já não tem cutscene. E aí quando tem alguma cena dublada, ainda, né, tem algumas falhazinhas ali. E claro, também temos a famosa polêmica da dublagem por inteligência artificial. Que colocaram no jogo em alguns momentos e não existe nenhum motivo por trás disso. O que só deixa o jogo com mais um ponto negativo, porque a dublagem por inteligência artificial não é boa. Pelo menos no caso desse jogo, eu não vou julgar todas as dublagens feitas por inteligência artificial. Tô falando especificamente do Storm Connections. Não bastando isso, uma grande parte desse modo história se baseia em você ler textos enquanto passam alguns frames na tela. E é... é isso, cara. Ler, ver slide. Ler e ver slide. Ler, ver slide. Ler, ver slide. Fica muito explícito o tanto que a Bandai não se importou com a qualidade ao lançar esse jogo, entendeu? Fora que também tem as boss fights, que em sua maioria são completamente ridículas de fáceis. E além de ser muito fácil, não diferencia-se quase nada de uma luta convencional ali do modo história. As boss fights desse jogo são como qualquer outra luta, só que o personagem adversário tem mais vida. Mas pra não dizer que todas as boss fights são ruins, tem algumas que se salvam. Tipo a luta do Naruto contra a Biju de uma cauda, ou a boss fight do Naruto e do Sasuke contra o Obito. Mas ok, a cereja nesse bolo sabor chulé que chamamos de modo história é o final da lore. No fim do modo história, presume-se que você reescreveu a história do Naruto, né? Então, será que era isso que o jogo queria trazer pra nós? Talvez o objetivo fosse trazer de uma maneira mais rápida e mais objetiva a história do anime Naruto. E deixar pessoas como eu, que não assistiram o anime completo, saciadas ao saber os pontos importantes da saga Naruto. Talvez esse seria o objetivo. Mas conseguiram estragar isso bem nos 45 do segundo tempo. Lembra do começo do vídeo, quando eu falei que a lore do jogo se baseava em reescrever a história que foi apagada? Pois é, no fim, meus amigos, era o Hagoromo narrando a história inteira. E nós estávamos esse tempo todo controlando o Jiraiya. Sim, o Jiraiya. Por que que eu vou querer controlar o Jiraiya, cara? Não faz sentido nenhum. A ligação que eu tentei encontrar é que, tipo assim, no anime o Jiraiya escreve alguns livros de romance ou alguma coisa assim, sabe? E colocaram ele no jogo pra representar como se ele estivesse reescrevendo a história do Naruto. Só que... Aonde que isso faz sentido? No próprio modo história a gente vê que o Jiraiya morreu. Por que que colocaram ele pra ser o autor dessa obra? E mais ainda, pra que meteram essa lore estranha? Fechando aqui tudo então no pacote do Naruto X Boruto Ultimeis de Storm Connections. A gente tem um modo história, feito de maneira rápida. Com muitas lutas puladas. Onde a maior parte se baseia em ler e ver slides. Dublagem com inteligência artificial. Boss fights sem nenhuma emoção. E uma lore confusa que só o cão. Não me entendam mal com esse vídeo. Meu objetivo com ele não é reitear pra gerar visualização. Eu, inclusive, não gosto da cultura do ódio que temos dentro da internet. Mas tentando dissecar algum ponto positivo dentro desse modo história. Eu só consegui chegar a conta, a história completa do anime. Você basicamente vai pagar 300 reais pra conseguir assistir a história do Naruto, cara. E ler. E ver frame. E a pior parte, eu ainda quero platinar essa bodega. Eu não sei qual que foi o objetivo principal da Bandai ao entregar um modo história com uma qualidade tão baixa. Mas eles claramente não conseguiram entregar nem 10% do que poderia ter sido o Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Foram mais de 6 anos pra sair um jogo novo da saga Storm. E aí entregam isso? Logo depois de fazerem um baita jogão que foi o Storm 4? Decepcionante. De verdade. Por conta disso, eu vou dar pra esse modo história a minha nota humilde de 3 barra 10. Porque eu acho que dar menos que isso seria esculacho. E mais que isso, indigno. Obrigado por ter me escutado até aqui. Valeu e obrigado.